Eu sou o Vlad Oliver, bom, a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior e eu já vi que eu cometi alguns erros, um dos erros graves aqui, control meu amigo, control para tirar seleções, um dos erros graves aqui, aqui, este osso aqui é aqui cara, e este aqui que ficou lá atrás, veja só, esta porra aqui que ficou aqui atrás, este osso aqui, este aqui, só você meu filho, só você, só você, só você, control, clica nisso aqui, isso aqui vem mais para cá, bom, o que eu estou querendo fazer é literalmente isso, ou seja, aos pouquinhos a gente vai entendendo como é que funciona a customização, eu entrei sem plaquete, né cara, os caras falam assim, cara, o cara não dá nem bom dia, é mais ou menos isso meu amigo, porque nós estamos aqui, nós estamos aqui numa problemática para tentar, a gente vai chegando perto dos 13 minutos, essas coisas aqui, vai dando uma gastura, né cara, você faz a coisa meio de qualquer jeito, não devia ser assim, GX, mas eu vou confessar a vocês que tem uma certa dificuldade, viu, aqui, tem uma certa dificuldade com esta ossatura ainda, bom, isso aqui deve me garantir que eu possa fazer o seguinte, vejam só, no que caniste dos objetos aqui, scale, coloca aqui em cima, esta aqui é a linha do, é a linha do, é a linha do, linha da, da, do alto da pálpebra, não do iLeader exatamente, etc, 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 clica em tudo isso aqui, coloca, ah, meu Deus, eu vou dando control, ele vai selecionando coisas em vez de deselecionar, não é louco? G, tá, selecionou aqui, não deve, cara, é, control aqui, G, aqui, mais ou menos no eixo, mais ou menos no centro, scale, dá até para dar um rotate aqui, mais ou menos, não, não dá não, é, nem precisa, né, isso aqui é um troço que tem que gerar, G, veja só, uma, uma linha, uma linha mais ou menos, é, vertical aqui, cara, não é um troço, veja, isso aqui, control, G, este vem aqui para baixo, este aqui que está grandão, vem para cá, este aqui para cá, este aqui para cá, este aqui para cá, Hierionen, vem para cá, isto aqui, e a gente fica sem saber direito se eles estão no lugar, veja só, G, cara, que merda isto aqui, que merda, G, Y, agora tem um gato no vizinho, esse pódio, ah, meu Deus do céu, o gato não para de reclamar, meu, ah, mil, 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 é de doeration, G, Y, ninguém merece, é, quem mora em apartamento, a gente deveria ter um pouquinho mais de respeito pelos vizinhos, né? Quando quer fazer uma coisa barulhenta e tal, não sei o que, não sei o que. Ela não tem nada contra bichinho de estimação, cara. Mas eles estão nos atrapalhando, só isso. Enfim, mas... Deixa eu ver aqui. Aí metade das pessoas que estão me vendo... Cara, pelo amor de Deus, vai. Me libera, me libera a área, porque... Grave, GX, não, você não encontrou GX. Me libera, meu amigo, pô. Estou de saco cheio da patrulha. Bom, eu acho que isso aqui deve estar no lugar. Acho que... Agora é o seguinte, algumas coisas precisariam ser feitas. A primeira delas, eu vou esquecer, vocês vão ter que me lembrar. Me lembrem que eu preciso dar um... Como é que é o nome do negócio ali? Preciso dar um... Bom, eu vou deixar, se eu errar, vai ser muito divertido, vocês vão se divertir comigo. Que é o seguinte, eu preciso que... Preciso que o quê, meu? 4h48 já. Eu preciso que... Lembrar de dar um... No object aqui, um... Um apply, né? Um apply, porque eu movi tudo. Eu movi todo esse troço aqui. Bom, vamos fazer algumas coisas. A primeira delas seria o seguinte, vejam só. Vou entrar aqui em Object Mode, vou clicar no olho. O olho, pelo que eu estou vendo... Deixa eu ver... Object set origin, origin of center of mass volume. Não sei por que, não me perguntem. Object set origin, origin of center of mass volume. Ok? Não sei por que isso aconteceu, mas já aconteceu. Eu tendo isso aqui, aqui... Veja, está quase no lugar, quase. Se vocês olharem bem de pertinho aqui, vocês vão ver que o osso está quase no lugar. Mas não está no lugar. Quase no lugar, não é no lugar. Então, shift S, cursor to select. Ok? E agora a gente sai daqui, vem aqui, clica nisso aqui. Object edit mode. Clica neste objeto aqui. E shift S, selection to cursor. Agora ele vem para cá e se coloca aqui. E eu posso vir aqui, clicar agora. Veja só. Neste aqui. Seleciona este, meu amigo. E este objeto aqui, se vocês querem saber, ele tem que ir... Agora, como? Eu não sei, né? G, Y. Ele tem que ir para frente do olho aqui, né, cara? Para frente do olho. Porque senão nós teremos problemas. Ok? É isto. Bom, isso aqui está acertado. A outra coisa que precisa estar acertado... Eu vou dar um H aqui. Vejam só. A gente esquece. É muito comum de esquecer, cara. Vejam. Tem gente que faz ligagem automática aqui. Ligagem, ligagem. Tem gente que é terra em ligagem. E... Três. E simplesmente... Você dá um raio nos ossos, etc, etc. Isso aqui dá certo, tá? Só para vocês saberem. Object Edit Mode. Este aqui... Eu não sei se eu consigo corrigi-lo adequadamente. Rotate. Mas ele é um osso aqui que eu vou colocar aqui. Rotate. A mesma coisa neste aqui. G. Isso aqui são os ossos que determinam... Determinam a mordida. Ok? Está mais ou menos bom. E para finalizar, vejam só. Nós temos aqui estes ossos aqui que são os da língua. Três. E como é que a gente coloca isso aqui na língua? Olhando para a língua, né, cara? Três. Se eu posso até vir aqui, Object. Vejam só. Vou dar um H nisso aqui. Vamos voltar aqui. Object Edit Mode. E aqui a gente põe Q. Na verdade, eu clicaria neste aqui. Ou neste aqui. Só G. Aumentaria um pouquinho esse. Cara, não dá para saber quem é quem aqui, meu? Acho que eu põe essas merda no lugar errado, né, cara? Vem para cá. Aqui. Três. Aqui. G. Aqui. Ok? Bom, eu acho que isto finaliza o processo aqui. E a gente está pronto para fazer a parte de Rigify, propriamente dito. Vejam só. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos procurar as coisas que a gente apagou. Mount e a Trissi peladinha. Trissi. Cadê a Trissi pelada, cara? A universidade de Trissi. Trissi. Cadê a Trissi? Essa aqui? Não. Isso aqui é o negócio do Trissi. Pente, Trissi. Cara, o que eu fiz com a Trissi? Meu Deus do céu. Só falta eu ter dado... Vamos ver, dar a elite aqui. Cara, onde é que está a Trissi? Eu apaguei? Não é possível, cara. Não é possível. Se eu fiz isso, vou ter que parar aqui e começar tudo de novo. Vou dar uma parada aqui para tentar entender por enquanto isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.